E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o MT60909021 da Pirelli. É a linha da Pirelli MT60, os pneus bem resistentes, é um pneu misto, você pode usar ele tanto no asfalto quanto na areia. A gente tem toda a linha da MT60, quem precisar pode entrar no nosso site, o link para comprar vai estar na descrição desse vídeo. Nossos pneus são todos com o DOT recente, nada de DOT antigo, a gente só trabalha com o DOT que está em linha agora, que acabou de chegar no Brasil, é claro. Quem quiser comprar ao vivo, a gente está na Avenida Paulista, 575 Sala 213, no segundo andar. Nossa loja física fica aqui, a gente pode vir e retirar o pneu aqui, ou pelo WhatsApp 011-998-067042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar aí nas perguntas que a gente responde, ou pelo WhatsApp. Abraço, deixa um like e segue a gente aí galera. Tchau, tchau!